Oi gente, tudo bem com vocês? Nós viemos hoje gravar um vídeo de comida, porque é a melhor coisa do mundo a comer. Não é comida, comida, comida. São uns petisquinhos assim. E aí eu chamei alguns dos meus amigos pra gravarem porque... Pra vocês saberem, né? De repente alguma coisa eu gosto, ninguém gosta. As cachorros estão andando aqui pela sala, então acostumem-se. Pra quem não conhece, Matheus, né? Que já apareceu em todos os vários vídeos, mas quem não conhece, Lidiane, minha amiga, Caio, Romulo. Meninas, o Romulo está solteiro. Quem se interessa, é só adicionar no Facebook, tá? Deixa o WhatsApp aí no começar. Que aí a gente vai arrumar isso aí. Então, o intuito do vídeo é provar uns petiscos, assim, saudáveis, tá? Tem doce, tem salgado, tem uns aqui que eu não sei se é doce ou se é salgado, mas tudo bem. E a gente vai provando. A gente vai começar, o Matheus começa a escolher, mas eu escolho a Lidia, o Caio, o Romulo. Só o salgado, não, o salgado primeiro, né? Ele quer o de manga. Esse, mostra o que que é. Não, Matheus, só fala, porque é no mercado que eu vou mostrar todos. Acho que é da empresa Mãe Terra, chama Tribus, tomate e manjericão. Tomate? Tomate. Tomate e manjericão. 40% menos sódio. Não, não precisa ler isso, não. Tu dobra, ele vai ler a composição do produto. É tabela nutricional? É. Gente, espero que eu comecei. Tá um gordinho a esperar. É cheiroso. É cheiroso, parece aqueles... Ah, tô bacana. Vocês querem, né? Vocês querem. Parece aquele piraquê. É. De pizza, assim. Tem uma chiazinha, ó. Ai, tem que esperar. Ah, é? É bom, cara. É bom, ué? 2, 3 e... Vamos pra cacete? Muito bom, ó. Como é que é? Ah, é bom, não. Mas... É o gosto daquele... Escoito de... É, tem um kit de água de pílula e tal, tem uns agoncela. Aquele tipo de água de sal. Pra mim tem gosto de... Naca de grão. Não tem gosto de nada. Não, pra mim tem gosto de de corpo social. É. Eles é integral. É, um de gelinho. É, é pra aquele que tem um provolone, né? Um dia, um dia, um provolone e tal. Muito bom, isso aí. Não, é bom. Eu gostei. Eu gostei. Bom pra cá, dá melhor. Você não. Vou dar pra cá. Grosso. Não, vamos tirar da mesa, porque... Deixa com ela. Não, não. Aí elas vão pegar. Não, não. Grosso. Eu vou escolher agora. Eu vou escolher esse aqui, porque eu sou gorda. Eu vou escolher esse de pizza aqui, ó. É, com muito sabor de marguerita. É uma caixinha, viu? Caixa de outro macacinha. Nossa, parece... Chito de requeijão. Oi, Maia. O cheiro não é bom. Igual o cheiro. O cheiro é horrível. O cheiro é horrível. É, é bastante negado. Gente, ninguém vai conseguir se pegar pra comer. Mas o cheiro é muito bom. O cachorro não. Quer ver se... Nossa, o cheiro é horrível. Não é pra comer. Pode comer agora. Pode devolver, não? Nossa. Não. O cheiro é horrível. Olha, isso aqui, ó. Não comprem. Believe. Marguerita. O cheiro é pior. Muito pior. Com muito sabor de marguerita. Mentira. Eu não sei se é pior o cheiro ou se é pior o gosto. Eu não gostei. Nossa, é muito ruim. Não gostei do cheiro, não gostei do sabor. Não tem bichinho, não? Não, não tá de fucina. Agora tem que comer. Agora tem que comer. Agora é só comer tudo. Você pega tudo. Esse vai pra esse cachorro. Esse é o setor. Oh, meu Deus. Vai, a gente vai escolher uma. Então. E a chuva tá caindo. Vamos nesse circuito de churrasco. É a mesma marca. É a mesma marca. Believe. Churrasco. Lactose free, gente. Glúten também. É. O melhor é que as coisas não tem, né? Glúten, lactose, nada. Não tem sabor, né? Aqui ninguém gosta de sabor. Não tem nada. Mentira. É o mesmo formatinho. É o mesmo cheiro, cheiros. Mas o cheiro é mais agradável. Esse tem um cheiro bem agradável. Esse parece que você tá comendo uma picanha. Esse tá bem um pouquinho mais. Esse é bom. Também gostei. Esse parece, sabe o quê? Miojo é picanha. Miojo de picanha. Se você quer que é bom, você pode pegar banho. Pera, não. É um pouquinho, né? Ela enchei a mão, hein? É bom. Só comendo, bom. Gostou, Nadinho. Esse é bom. Parece que não. Esse eu gostei. É. Eu também. Eu escolhi o ruim. É do poder. Esse é bom. Caio, talvez eu goste de escolher. A safira, gente. Gente, olha o tamanho da safira. Bato, você é a gato bar. Você gostou bom? Bom. Bom, muito bom. Bom também. Esse preço do céu. Então, por enquanto, só o... Eu da preferiria de tomate. Tomate. Eu preferi esse. Esse também tá comendo. Eu também. Eu vou pegar o do macaquinho aqui, ó. De pizza. É, vem na cara. É. É que tá aí. De pizza. É, eu do macaquinho, eu gosto do macaço. Como é que tá um... Tá no mamar? Mãe terra. Da mãe terra. Da mãe terra. E a primeira foi na mãe terra também. Não tem coisa de nada. Pizza. Pizza. É o mesmo esquema. Tipo Cheetos. Parece uma ceboleta. Não, parece uma ceboleta. É, mas tem uns que tem forma. Não. Parece uma calota de carro. Não. Fibras integral. Toteínas. E aqueles títulos com gosto bonitinho. Sem fozinhos artificiais pra escrever. Olha, eu fiquei... Esses fozinhos aqui, eu já não gosto. Ah, tá bom. É natural. Tá. Ah, você também gostei. Tem fozinhos aqui só. Esse lembra os ceboletas. Lembra que esse é com gosto de pizza assim, é igualzinho. É de pizza, é esse? É, tem gosto de cebola. É, lembra os ceboletas. É igualzinho assim, só dizem que é mais natural. Lembra os ceboletas sem gosto. Mentira, gente, mas eles não enjoaram. É, não é como sem gosto. Só sou bom, o outro sabe comer. O gole nem é uma coisa, é comida. Não gostei. Vou pegar esse bão aqui, olha. Limão e pimenta. Misericórdia. Marte e velhice. A embalagem é ruim. Então os bons estão ficando aqui. Esse aqui já pode separar o plástico de bom. Nossa, o cheiro é... Pimenta. Nossa, o cheiro é ótimo. Caraca, é muito forte. Não pega menos essa bão. Beba, aí pega uma mãozada. Menos essa bãozada. Vamos ler isso juntos pra ser a reação de... Caraca, é limão e pimenta. Faz sentido. Olha, o cheiro dele é forte. É bem difícil. Olha o cheiro de desinfinante. É ruim. Parece, né? Olha a inveja. Parece que tem inveja. Vamos lá, hein? Pra barriga. Muito ruim. Gente, esse tem gosto de desinfinante. Tem um sol de limão. Eu não comi esse é pedante, não. Não, mas é ruim. Não, mas é ruim. E no final das contas, não acha sua boca. Olha. Uma merda. Muito ruim. Porque a maestradinha da maia. Nossa, que horrível. Ó, que horrível. É muito ruim. Nossa. É gravado. Dá pra ser horrível. Nossa, muito ruim. Sou eu de novo. Molhou bem. Boa. Eu sempre comi. Gente, me cardeia na boca. Sabuguinho. Líneo. Esse é o que dá para as cachorras. Nem que elas vão comer. A Maia deixou aqui, ó. Nossa, esse é muito bonito. Essa feira. Qual? Nossa. O de desinfinante? É, esse aqui tem gostinho, tem cheiro de milho. Ela come tudo? Cheiro de milho. Deve ser louco, não. Ela comeu. Nossa. Não, tem cheiro. Milho, milho. Milho? Milho. Milho, milho. Milho, eu não tenho... Ah, não tô cheiro de milho. Olha só. Olha só. Olha só. Não tô de um gosto de nada. Não tô de um gosto de nada. Será que é o caso do outro? Não, pode ser. Não tem gosto de nada. É nada. Boa de nada. Desocorra. É o Fandango sem gosto. Tipo aquele Fandango de marca vagabunda que você compra aí com 5 centavos no pacote. É tipo aqui. É isso mesmo. Oi, Maia. Tenta isso. Ela não gosta. Eu senti o gosto de cebolinha. Cebola tá no nosso. Não, não tem um macaco. Boa de nada? Não. Nada, nada, nada. Eu senti muito bom. E eu falei que o macaco, ó. Eu vou escolher esse, ó. Esse é de outra marca. É... Good soy. Snack de soja de calabresa com pimenta. Sendo o pimenta de soja, 50% menos soja, mais proteína. Ó. Delícia, né, gente? Faltou só o leite comentário. Não tem cheiro. Não tem cheiro, esse. Então. É um lado positivo de não ter cheiro. Tem cheiro de armário? Não tem cheiro de armário. De armário. Como é o cheiro de armário? Não tem cheiro de armário, hein? Quando você abre armário de madeira, assim, nem? Não é bom, não. Obrigada. Falei só. Não, gostei. O pior é que a mesa. Ô, gente, depois tem a janta. Beleza. Mas eu vou ter que ir pra cozinha, você tá? Ué? Só sente um ardidinho. Peraí, eu tô nem olhando, não tem sabor, botei um ardidinho com sal. Sentir gosto de nada. É. Só um... Não dá pra sentir que a gente tem sabor de cabreza. Muito ruim. E um ardidinho, mas não é um tipo igual aquele outro. Não. E você, Lidia? Eu vou no de bacon. É a vez da Lidia. Porque bacon não tem erro. Não, ele pulou a minha vez. Se Deus quiser, vamos ver, né? Eu achei que o Caio fosse escolher primeiro de amó, agora. É a mesma marca do último, né? É, a mesma marca, só que é o snack. Só que é o bacon. Nossa, né, agora vem toda hora, né? Passa pros outros, né, ô? Também já foi. É, esperava mais. Gente, nossa, mas tem cheiro de... É um crítico de gastronômica, né? Muito bom. Tá muito ruim esse negócio. Gente, tem gosto de miojo. Miojo cru. Começou. Não é bom. Não é bom. Não tem gosto. O próximo, a gente é gole. É, o Caio pulou a minha vez. É. Vamos na abóbora. 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 Não, mas essa aqui, ela tá uma semente verde. Eu tô achando que isso não é... Parece que eles são sapos. Não é verde. Não é verde. Não é verde. É, parece uma... Você que é expert, é amendoim? É, eu sou filho da amendoim. Bom, gostoso. Não, mas esse aqui é gostosinho. Eu comeria, eu compraria. Hoje é filho da amendoim. Eu trocaria os pacotes de amendoim que eu adoro comprar por isso. É, é mais saudável. É. Menos calorífico. Bem, a gente acha que é o estalizado. Menos calorífico. Você ama. É bom. É, essa sanguínea. É bom. É bom, amendoim. Não é ruim. Não é ruim. Eu senti no sushi lirica. Não é ruim. Eu lembro, faz só castanha, né? Ah. Bem fininha, gosto de nada. Ai, não, tem gostinho sempre. Não, leve gosto, tu falou. Eu gostei. Eu também gostei. Parece que é uma sopa de erguia. Castanha mesmo. Castanha mesmo. É, bem leve. Doce. É, parece amendoim. Você é homem? Matheus estava comendo pão doce com o borbonzola agora. Matheus estava comendo pão doce, aquele pão doce de carne assim, doce, com o requeijão de borbonzola. Estava uma delícia. Vou pegar o outro que tem pimenta. Vou falar o nosso que eu comeu. Vaca Mãe Terra, o nome do negócio é triplo. Mais pimenta? É, o outro tem pimenta. Ficou com pressão no México. A de linda. Gente, essa feira está assim. Secão. O cheiro é gostoso. O outro é gostosinho. O tamanho deve ser bom. A pimenta é o que eu cheiro. É bom mexicanozinho, não é homem? Tem. Ah, esse aqui é de tomate, deve ser bom. O mesmo formatinho, parece aqueles biscoitos de pirapê. É. Isso eu comprei, vou comer de bosta. Você nem comeu ainda. Não, mas eu não gostei. Vamos comer? Tomei. É bom. Não tem gosto de comer, tá bom. Mas faça com as cachorras. É, parece. Eu gosto porque tem chia. Eu adoro ficar mordendo as chias. Mas parece muito social. É, não tem muito sal. Ah, são. E não tem gosto de pimenta. É bem suave. É, tem nada de pimenta. É, igual esteja. É, porque está aqui. Tira e suave. Mas o de tomate é o mesmo esquema, mas bem melhor. É, o de tomate é o mais gostoso. Gostou. Mas é gostoso. Quer ser um galho assim, quando você vai assistir um filme e não quer comer pipoca? Fala. Se não quiser comer nada bom, aí você pega. Ou de pimenta, com limão, se não quiser comer. Agora está ardendo. Agora está ardendo. Não é? É, fez resaltar. Aqui, olha. O meu não está ardendo. Agora o meu não vai sair, então. O meu não está ardendo. Tá. E foi depois da colada na água, tá? É. Não, eu não. Não, mas a água não... Será que tem uma colada descrita pelo... Quer reassombrar a água, a água já não? Sou eu de novo? Foi de mudar a namorada. É que o gordo não estourou nem esquerdo, já mandou... Ah, é que é o gordo de Matheus. Legumes, quem quer peteu. Good soy. Snack de soja, legumes ao queijo. Aqui é coloridinha, embalagem bonitinha, pá. Você lê o qual são os legumes. Qual são os, né? Tomate, cenoura e espinafre. Quase tomate. É francha, né? É. É, sim. Bom, agora a polêmica do tomate... Pega um de cada forma. Tomate e a fruta. Acabou. Tem cor? Tem cor. Tá aí a... É, a própria vírgula aqui, gente. É, a embalagem já é colorida, mas é a mesma cor. Tem um negócio. Jogou no edificador, tudo bateu? Tem cheiro daqueles de 10 centavos mesmo. Não. Croquê já está me dando a 10 a 100 aqui. Não é ruim, não. Não gosto de nada. Não fez nem cheiro, né? É. É um negócio assim... É um negócio assim... Não é ruim, porque não tem gosto de nada. Bem solto assim. Gostou? Gostou? Hummm... 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 Ai, eu tenho que falar a verdade. Um gostinho de manteiga. Bem gostinho. É, eu senti um gostinho de manteiga. É verdade. Não tem nada de manteiga que eu dali, né? A sua filha gostou. Você, irmão. Só que eu gosto de tudo. Não, só que eu gosto de tudo. Não, só que eu gosto. Não, só que eu gosto de manteiga que eu sei que é. É da Jasmine. É de... Alho e orégano. Aí tá escrito aqui, ó. Gosto de alho e orégano. E esse biscoito... Com azeitezense. Com azeitezense. Com azeitezense. É, uma porção de 40 gramas, ou seja, meio desse pacotinho, equivale a 1 terço de mamã papaya, equivale a um prato de salada verde. Com azeite folha de alface, 6 ramos de agrião, 6 ramos de roupa. O cara já comia. O cara tá com um porro em casa. Aí não... Meu Deus, não é sexta-feira chubosa, né? É, sexta-feira à noite. A gente não passou direito pra mim provar esses negócios. Não, caindo a água e a boca redonda. Ainda não? É, é... É, é um pouquinho. Parece o esqueminho do... Não, tem um tomate. Você pode levar pra você. É, vamos. Não vai dar tempo logo. Ó, ó. Claro, sério? Hum, esse é a mistal. Mãe, olha. Tem não. Não tem gosto de alho. Nem gosto. Não, é, irmão. Mas eu posso fazer uma observação? Esses biscoitinhos que parecem aquele piraqueio, que parecem... São mais gostosos. São mais integral. Eles têm mais que paladar, eles são mais gostosos. Aqueles outros que parecem cheetos, produtos, não prestam. Muito bom. Esses daqui dá pra comer de boa. É, só não tem o sabor que eles falam que tem, mas é gostoso. Com uma pastinha, né? Bom, vai ser que seja natural. Com uma pastinha de alho e orega, vai ser alho e orega, não é? Não, não vai ser alho e orega, não é? A gente já comeu os outros sabores, agora a gente vai comer de queijo. O arroz e o salgado. Ah, é? O salgado, né? Salgado, né? Salgado, né? Oi, safirinha. É cheetos, bolinha. Não é mesmo, cara. Eu não gostei, tem um dos cheetos por esse outro. Pão de churrasco. Cheirinho de cheetos. Não, pra mim, o top 5 não é cheiroso, não é? Não, é gostoso. Queijo, um cheeto de queijo, que não gosta de ser cheiroso. Chego de chulé. O cara deve ficar com o pé lá dentro da máquina. Não tem tanto cheiro de chulé. E tem gosto de manteiga. É, gosto de manteiga, eu falo agora. Não é bom? É sim, vai no ar mesmo. Não, não. É não, aí sabe o que ele vai fazer? Essa manteiga, agora o arroz e o arroz vai comer tudo. É, porque ele tá falando que é ruim, mas não é porque é dólar, só que vai acabar tudo. Porque ele come até se não for bom. Toma, filha. Agora os dois, cara. Então, depois a gente vai fazer o fechamento do queijo. Aí depois disso tudo a gente faz a janta, tá? Tá achando que eles vão comer isso, gente? Eles vão colocar a cozinha. Vai ter a janta aqui, ó. É a jantelinha. Esse é o prato principal. Bom, eu tenho que pegar uma saquinha pra cortar eles. É, agora a gente vai começar os doces. Tá? E os doces, lembravam que são sem açúcar, sem... Sabor? Mentira. Sem açúcar, sem... Sabor. Dose, sem... Tudo zero, tá? O Caio vai começar escolhendo. Tudo que deixa um doce bom, eu não tenho. O Caio está com a boca cheia. Tá, então eu vou escolher esse de manga aqui, que é o que eu tô mais cuidada de comer. É de quem, você? É de manga crocante. É aquelas laminazinhas de manga. E ofilizada, é tipo chips, eu acho. Isso. E ofilizada. Eu já comi a... Isso nem a... Maçanha matrizia. É. É tipo desidratada. Maçanha matrizia. Nossa, o cheiro é muito bom. Tem uma linha de comida desidratada. Aqui, mas só... Vai tomar. Não quer comer, né? Bem assim, ó. Parece Doritos. Tem uma linha de comida desidratada. O Matheus já quer comer. Olha, gente. Tem uma linha de comida desidratada. Parece... Tem uma linha de comida desidratada. Tem uma linha de comida desidratada. Tem uma linha de comida desidratada. Maçanha, deixa pra gente, hein? Bonitinho, eu só peguei duas, ó, palhaço. Tem uma linha de comida, cara. Mas tem que tomar, né? Toma aqui pra isso, né? Esse cheiro é foda. Hum, muito bom. É, gostou? Hum, hum. Ah, muito bom. Muito bom. Ué? Tá bom. Mas aqui foi um texturito. Hum, muito bom. Senti gosto. Só que o que ele lembra... Aquele laranjinha do Natal que a gente põe. Damasco. Damasco. Lembra o Damasco? Ou de velho. Não, não. Senti gosto do chá que você faz aí. Do chá que eu faço. É mesmo, tem gosto de chá. Tem mais gostosa. Hum, hum. Tá gostoso. Ué! Tem mate. O de nada. É, é, não mate. Eu quero mais. A textura. A maçã não é tanto. Eu não gosto de manga. Então, pra mim... Tá gostando. Eu também. Mas ela é uma manga bem doce, né? É. Não é a manga da lá. É isso aí que é aprovada. Eu também gostei bastante. Doce. Doce. Pra matar a vontade do doce, é... Você, Ron? Vamos agora. Eu achei muito doce, né? Não é a manga. Não é a manga. Ai, gente. Voltei. É? É? Que ótimo. Love. Hum. Esse é bom. Hum. Pra mim é bom. Não. É. Cadê o violão? Pega a novela. Nossa. Love cocadinha. Barra de fruta com coco e castanho. Que moçando agora. A gente comeu... A gente comeu um desse escrito Love Pecan. Que é muito bom. Porque quando chegou essa caixa, a gente... É... Eu não aguentei, né? Então eu comi algumas coisas antes. Comi. Dividi. Porque essa caixa tá 5 dias aqui em casa. Então algumas coisas eu comi. O Matheus deixou sobrar ainda. Porque é light. Aí o Matheus não gosta. Eu não vi nenhuma vez pegar nada aqui. Não. Só eu. Aí sim. Claro, né? Coisa da peró. Bota chocolate aqui pra ver. Bota outra porcaria aqui. Aí já tem que acabar tudo tudo. É. Aí a gente vai ter que... Corta aqui no pratinho. Aí não dividir normalmente. Tem uma carinha. Cheira muito bom. Com a cara é boa assim. Melhor que aquelas barras de cereal cheias de flocos de arroz. 5. Que não tem grão nenhum que vende tudo ali. Só floco de arroz, né? Com a cara é só pedacinho, Matheus. Gente, o cheiro é muito bom. Quando você vai fazer conta, eu não vou. Ai, que delícia. É cheiro de coco. Hum, hum. Muito bom. Hum, muito bom. Muito bom. Cocadinha, queimada. Coco queimado. Mas tem a consistência com a sua senhora para nada. É. É mais durinho. É. Mas é muito bom. Muito bom. Hum. Tem tamara, esse? Tem. Muito bom. Tem o que é tamara? Olha o paladar do dorinho. Mentira. Melhor que o de manuel cheio. Eu também. E os dois são doze? Os dois são doze. Os dois são doze. Bom. Também. Você. Você, Caio. É igual o chocolate. Qual? Qualquer um. É igual, tá? O chocolate. Só que aí são... Deixa eu pegar duas. Pra dar um quadradinho. Pra... Pra dar um. Gente, o cheiro é só. Não, eu não vou ler. É um pouco. Eu não vou ler. O que é? 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 É uma terapia. É. Gente, olha a assadeira. Vai sair tudo isso. Tudo isso. Mostrando pra brigar com mim. Mas não. Não, né? Fazer a felicidade, né? Galera. É legal. Só como a gente aparelha agora. Como é que faz? Eu sei que vou comer a outra. É bom pra receite, tá? Hummm. Tipo aquele chocolate 50% ou mais. Esse é 70%, tá bom? Hummm. Muito bom. É bom pra vocês. Condens. Mas é gostoso. Depois. 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 Não, cara. Esse é um que você não tem embaixo dali me deixar? Hummm. Hummm. Deixa eu ver, Gabi. Eu não gosto muito. Eu acho que não tá nada. Mas... Pra quem não tem vontade de comer chocolate, essas coisas, essas opções de 50%, 70% são ótimas. Vou me curar agora. Não sei. 79 calorias, 20 gramas. Que é... É esse... É esse... De 8 minutos, você quer. 4 tabletinhos, tá? Não, não pode experimentar. Tem problema que falaram que é muito bom. Vai comer caixa de chocolate. É esse aqui. É tablet. 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 É tablet. É tablet. É tabletinho de doce de leite sem açúcar. Ai, Jesus. Eu já comi um deles. Essa você gostou. Uma vez também. Abri. Falaram que elas voltam. Ah, esse... Um, eu comprei e fizeram 3. Um, meu e o meu e o meu fato. É verdade. Então, se não, eu tenho que lembrar. Porque eu vou falar com o pessoal do site que eu comprei. É doce de leite. É doce de leite. Presta atenção. Tá molhando chocolate ali. Eu gostei. Bom. Pra mim é um doce de leite com menos açúcar. Bom. Eu gostei que eu acho doce de leite doce pra caramba. Mas tem doce de leite que... Ah, eu não consegui. Não chega a ficar durinho. Ele me embolendo. Ele me embolendo. Também com chocolate. Pastoso, né? Meio pastoso. É um chocolate meio de... É doce de leite sem açúcar também. Ah, mas ele tem um gostinho diferente, né? Gostei? Agora vamos para o último. Eu, que sou uma pessoa que é o último. Tem... Doce de leite sem açúcar. Doce de leite sem açúcar. Vamos nesse. Eu que sou muito fã de doce de leite e de açúcar e de tudo que engorda, eu não gostei desse aqui. Ah, sim. Isso aqui não mata a minha vontade de comer doce. Então, vem comer isso aqui e comer um doce de leite cheio de açúcar, você comeu o doce de leite. Carola Raul. Doce de leite. Vamos alfarroba com porco. Já comecei para nenhum desse. Já comeu tudo porco? Não, só os doces. Eu não aguentei esperar. Gente, tem que ser assim, chegou aqui em casa sem me arrasar porque senão eu a caixa eu vou comendo tudo. Esse é muito bom, esse parece prestígio. É igual ao Prestigio, tá acabando o Caio. Gente, o Caio pra se comportar. Ele tá tentando. O Caio pega um pedacinho aí, gente. Vai ser igual ao Prestigio. É igual ao Prestigio. Esse aqui é Prestigio. Vai ficar meu primo no arroba, ele é. A gente tem que acabar, ele tem que sair correndo. Menina, a gente já sabe, vamos apiar. É que a gente vai ter com o Espânio. A Prestigio pra mim, sem aquele doce. É, eu também gostei. Mesma coisa. Mesma coisa. Não, não é mais. O Prestigio é mais doce. Longe de ser a mesma coisa. Nenhum abraço tempo, não é mais? Nada a vontade de comer um doce. Agora é o último, né? Eu não gosto desse. Carol Raus também, gotas de alfarroba. Que isso? É uma caixinha? É esse chocolate. Alfarroba é um chocolate meio naturebo. Assim, uma quimita de chocolate. É um saquinho. Você acabou de comer. É. São gotinhas de chocolate. Ai, gente. Até beijo. Vocês já tinham comido esse? Matheus faz isso aí como você não quer. A Globo tá perdendo, né? A Globo tá perdendo. A Globo tá perdendo. Não. Pra malhação não tem a tão melhor malhação que esse gordinho. Malhação. É. Mas eu não gosto dessa alfarroba. Eu achei esquisita. Tem gosto de nada. Tem gosto de gordura, não tem? Não. Tem gosto de nada. Não. Tem gosto de gordura. Eu acho que a gente já misturou. Muito gosto também. Não. Gente, parece que tem chocolate hidrogenado. Aquele baratinho. Merelo. Não. Baratinho é mais doce. Baratinho é mais doce. Como chama que ele é? Samba? Até isso você come, cara. Carbolinha de futebol, amoeira. A moedinha é gostosa pra cada um. Guarda-chuva. Isso. E, gente, foi o que mais veio doce. E não é gostoso. Eu fiquei decepcionada. Porque quando você pega assim, ó. Eu pensei, não deve ser um chocolatinho delícia. Aí você come. Nossa. Tem gosto de... Sabe o chocolate branco que tem muito gosto de gordura? É o chocolate branco sem açúcar. Muito bem, não. É porque essas coisas não é pra quem come muito, hein. Quem tem que fazer dieta. É porque você come um negócio ruim, não dá vontade de comer muito. Eu como um pouquinho só pra lá. Eu vou comer mais água. Tá bom. Agora vamos para os drinks. É. Eu comprei umas bebidas aí. Vamos lá buscar. Tem que botar nas taças. Tem que pegar essa água. Agora eu tive a beber disso, gente. Nunca teve. Ficava vendo a propaganda. Mas sabe, aí nas taças lá. Toda cartão. Jogando os cabelos. Sem uma celulite. Ah, eu não peguei. Isso tem que sacudir, não? Isso, subentende. Não. Todas as celulites vão sumir. Vão sumir a partir de hoje. Tem que bater assim e sacudir. É, tem que bater e sacudir. Vamos começar. Não, a gente vai beber de todos. De todos. Vamos começar com abacaxi. com hortelã e maracujá. Se der errado, a gente vai fazer. Se der errado, a gente vai fazer. Tem escrito aqui, ó. Como bate? Tem que bater? Tem que bater? Pressione o bico após liberar. Lê, lê, lê. Assim, ó. Lê, Matheus. Isso, mãe. É assim. Isso, bate fora. É assim. Sacode. Sacode. Tinha uma quantidade que o brasileiro tem. Eu já tomei isso. Pai ler manual. Pai ler inscrição. Gente, nunca bebi isso já. Ah, tá saindo uns bombos. Tem certeza que é isso? Tem, gente. Aqui, ó. Vai tomar. Remova a tampa. Pressione o bico até liberar o pó. Desrosquei a ponta disso. O que é isso? Nossa, que bola. Só um pouquinho. É. Você não gosta dele? Esqueceu. Por quê? Tá não, Rômulo. Tá com cheiro mesmo. Tá com cheiro mesmo. De abacati, ó. Tá mesmo. Parece que ele gostou. Matheus tá com o braço na minha frente. Gente, vão ficar lindas sem celulite agora. Vamos tomar? É o seu preferirinho que eu faço, meu Deus. Eu também. É fraco. Eu vou de água. Tem muito mais cheiro que esse pó. Esse é de quê? Abacaxi e mortelã. Mortelã. Não, eu vou... A combinação abacaxi e mortelã pra mim é ótima. Então, sim, eu tomaria. Também. Não é ruim, mas... É água e mortelã, sim. É, é... Essas águas que eu tomo, cheio de... É... Quem que for malhar, né? Mas acho que a gente não estourou direito. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha lá, que ela afunda pra caramba. Uma das quebrou, afundou. Olha aqui, gente. Fica no fundo, ó. Fica no meu cheiro aí. Tô fazendo aqui, ó. Mas é, gostou. Tando traindo muitos outros, sei. O prático é pra isso. É pra agora. Mas não, Paulo. Minha saca não deixa eu ver. Não, mas foi essa danvinha aqui, tá... Esse menino é de hoje. Esse aí é de quê? Esse aqui é de frambuesa, açaí e blueberry. Hum... Nossa, que chique. Engraçado. Açaí com blueberry. Blueberry e frambuesa amarelo? Tem cheiro. É. Uma fruta vermelha. Tem cheiro de goiá. Não cheia. É, tem cheiro de goiá. É igual com esse suco do Chaves, né? Não vou tomar. Gente, eu gosto diferente. É de uma varinha, mas parece... É, mas eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. É gostoso. É bom. Gente, na verdade, isso é uma água... É. Saborizada, eu acho, né? É, é, isso. Tipo H2O. Tipo H2O sem gás. É. Mais fraquinho um pouquinho, eu acho. Eu gosto disso. Eu também. Ah, não gostei não. Ah, eu gostei também. Ficou um gostinho doce no final, né? Eu gostei. Gente, esse aqui que eu tô gostando. Eu também. Eu também. Posso peitinho lá, sabe? Não tem peitinho lá. Mas ele me operou já. Eu pego esse aqui. Claro, gente. Esse daqui, pera, chá verde, água de coco. É esse aí. É. A pera, chá verde, né? É. Bateu. Será que é nada? Ui! E aí, bateu. Você já faz isso aí. Feliz ano novo! Eu vou nessa, amor. Mas a pera, ela abre o chá. Mas a pera dá em banco. Gente, tem louco de cheiro de pera. Cheiro de pera. Cheiro de pera, Vitória Chico. Tava comendo. Cheiro de pera. Cheiro de pera. Sabe aqueles plásticos? Sabe aqueles? Sabe aqueles que fazem cortina assim? Fizeram um suco de pera aqui, tiraram um suco enchendo de água. Eu não gosto de pera esse não. Você pode segurar. Fizeram um suco, mais ou menos? Ah, já é. Agora é hibiscus, açaí e uva. Gente, meu barco já tá cheio e meu jovem. Aqui você pode me dar uma garrafinha dessa depois. Não, eu vou decorar meu barco. Não, dá uma dessas aqui. É igual. Da vez que é igual. Eu acho que a taxa é pra essas coisas que esterem saudáveis e você emagecer é isso. É ruim. Que eu não tenho uma barriga cheia d'água. Aí você não quer comer mais. O homem está chorando Bota um pouquinho de groselha E uma bota e um pincamão Se tudo termina Esse negócio tem que bater Em alguma coisa Está difícil de abrir Matheus, esse é o último Eu quero estourar o champanhe Não está, alguém abre Vamos fazer modiço Ai Jesus, vamos estar de coisa brava Eu ia meter a boca também Não, vamos A boca não está, quer tentar a cara Gente, a última bebida Está difícil Tem que bater, você bate no epóso Prende Ai foi A garrafa parece bonita Ai gente, esse é gosa Esse é gosa Esse é gosa Ah, sacudir igual a casa Porra, foi melhor que você podia descrever Quando eu gravava um programa de festa A gente gravava uma coisa pra caramba E aí editar Dava 3 minutos Mas sabe, vai agora não Não é rápido, cara? Não é rápido Tem cheiro de... Nossa, eu não gostei Nem eu Nossa, eu não gostei É mesmo Isso é remédio É, uva, hibisco e não sei o que Ruim Nossa Hibisco vai sair Aí você vai provar Que a embalagem da bonita É o pior É O ruim É igual os biscoitos Fala que tem um sabor Mas é outra coisa Destaca qualquer coisa lá É então, gente Aquele dia que os meus amigos vieram aqui em casa A bateria da câmera acabou E a gente não conseguiu gravar o final do vídeo pra vocês A gente não conseguiu falar o que a gente tinha mais gostado Então ficou assim Eu queria dar um feedback pra vocês Até porque comida é uma coisa muito importante, né? É escolher uma alimentação saudável Escolher coisas gostosas, saudáveis pra comer é muito difícil O que é bom mesmo, né, gente? É leite condensado, é doce de leite, né? Chocolate, estrogonofe, lasanha, essas coisas Pizza Pizza também, Matheus, eu falei Pizza, japonês Então, assim, essas coisas são as mais gostosas Então a gente elegeu um top 5, né? Das coisas que a gente compraria de novo Que a gente achou mais gostosas Dos biscoitinhos A gente... Daqueles biscoitinhos tipo Elma Chips A gente escolheu esse aqui Que é de churrasco Os outros, assim, a gente não gostou, tá? Tinha, acho que, de queijo De... A gente não gostou Um outro Foi esse daqui Que é dessa marca Não é só esse sabor, não, tá? Todos os sabores são gostosos É esse Tribus aqui Ele é bem gostosinho E ele lembra Biscoito Clube Social E aquele de gergelim da Piraque Sabe? Não sei se você já comeu Mas lembra, assim É um biscoitinho Que não tem muito gosto Na verdade Mas ele vai com tudo, assim Você pode tomar com chá Com café Com leite, sei lá Aí Eu vou botar esse aqui Esse aqui Que é essa manga crocante Da Jasmine Tem até umas formiguinhas Saindo Porque a gente guardou embalagem É... Isso daqui Na verdade Eu queria comprar maçã Mas não tinha Isso aqui, gente É uma manga É super doce É muito doce Mas, assim Não tem açúcar Desidratada Sem adição de açúcar Ela é desidratada Mas ela não é, assim Seca Parece que quando você come Que ela solta tipo um mel Na sua boca É... É esquisito É uma sensação estranha Mas é muito gostoso Assim, eu tô falando Que é esquisito Não é que é ruim É esquisito a textura Porque manga É uma fruta super suculenta Mas, de repente Ela é desidratada Sabe? Ela é sequinha, assim Tipo um chips de batata Um chips de manga Não tem açúcar Mas é doce Aí tem esse aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês A embalagenzinha Esse aqui Que é uma alfarroba com coco Que pra mim Isso aqui, prestígio É basicamente a mesma coisa Só que prestígio É doce Que tem aquele doce Que até dói A garganta Esse aqui não é Então pra mim Isso aqui é um prestígio Melhorado E olha que eu não gostei Da alfarroba Eu comprei a alfarroba Dessa mesma marca aqui Carob House E eu não gostei A gente comprou assim De três Esse pacotinho aqui Vinha três Dessas Dessas barrinhas, né? Eu não gostei da alfarroba Mas eu gostei disso daqui Porque pra mim É um prestígio Menos doce Eu gosto de prestígio Só que prestígio Você come assim Um desse inteiro É horrível Dá a garganta E o mais gostoso Mais delícia Que eu já quero comprar Uma caixa É esse aqui, ó Esse daqui É o Love Cocadinha A gente comeu também Eu e o Matheus Um Love Pecão Eu não vou colocar ele aqui Porque o pessoal não comeu Mas, gente Isso aqui É muito bom Aí aqui Tá ingredientes Tâmaras Coco desidratado E castanho do Pará Gente Isso aqui É uma barrinha Deliciosa Tipo assim Não parece barrinha De cereal Sabe? É muito 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 bom É docinho Um doce gostoso Tá? Então esse foi o Top 5 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham se divertido Quanto a gente se divertiu Porque a gente morreu de rir Tá? Se inscreve aqui embaixo No meu canal Caso você não seja inscrito Dá um joinha Pra me ajudar Na divulgação desse vídeo Tá bom? Curta todas as minhas fanpages E eu vou deixar aqui embaixo A loja que eu comprei Eles não me pagaram Não é patrocínio Não é publi Não é nada Tá? É a loja Natui Eu não sei se eu falei No começo do vídeo Eu não lembro Mas é a loja Natui Tá? Vou deixar aqui embaixo O link Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo